E povo bonito, tudo bem com vocês, meus amores? Bora aprender a fazer aí, gente, uma lasanha com dois tipos de molho, molho branco e molho a bolonhesa, gente, tem coisa melhor na vida? Eu acho que não, gente. Comenta aí embaixo qual lasanha que vocês amam, de berinjela, de frango, de carne desfiada, gente, comenta, tá bom? E é isso aí, gente, vocês comentando vai fazer com que o YouTube entenda que vocês realmente querem receber as receitinhas, tá, tá. Então tem que ajudar, gente, tá, no mínimo aí deixando um comentário amigo, tá, meu povo? Então sem mais delongas, bora começar. Bom, gente, aqui na panela vamos acrescentar então um pouquinho só de azeite, porque o bacon vai soltar gordura, e 100 gramas de bacon bem picadinho. Vamos deixar a gente ficar bem fritinho, tá, bem douradinho. Olha, gente, o nosso bacon já ficou bem douradinho, vamos retirar ele daqui, passar para um prato, e vamos reservar, deixar de ladinho, porque vamos utilizar depois, tá. Agora, gente, com a gordura do próprio bacon, vamos acrescentar uma cebola pequena picada, dois dentes de alho picado, e vamos refogar. Agora, eu vou acrescentar um tomate picado, pimentão verde a gosto, e vamos deixar, gente, dar uma leve refogada, tá, uma desmanchadinha aqui no tomate. Agora, acrescentar 600 gramas de carne moída, tempero com noz moscada, pimenta do reino, orégano, limão pepper, e o sal. Vamos agora, gente, dar aquela mexida, tá, e vamos deixar refogar bem aqui essa carne. Não esqueça, de vez em quando, mexer, tá. Bom, amores, agora que a nossa carne já está totalmente aqui cozida, tá, eu vou acrescentar um extrato de tomate, um sachê de molho de extrato de tomate, uma xícara de chá de água, uma colherzinha de chá de açúcar, para tirar a acidez do molho de tomate, vamos dar uma misturada. Aí, vocês experimentam, ver se está bom de sal, tá bom? Bom, para mim, está perfeito. Vamos tampar, de vez em quando, dar uma mexidinha, vamos deixar aqui por uns três minutinhos. Bom, amores, então, para montar, é muito fácil, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar espalhando aqui um pouco do molho de carne moída. A massa, gente, lasanha que eu vou usar, é essa daqui que já vem pré-cozida, tá bom? Ó, ela é bem prática, ó. Aí, eu vou colocar aqui assim, vamos ter que cortar, ó, coloca aqui assim, e vou intercalar, gente, com o molho branco, tá? E o molho branco, gente, dessa receita, tá? Eu já ensinei a fazer aqui no canal, semana passada, e eu vou deixar o link aqui no cards para vocês. É só você clicar que vai direto para a receitinha. Agora, eu faço uma camada com presunto. Uma camada com a mussarela fatiada, mais ou menos para essa receitinha, a gente vamos usar 150 gramas de cada. Agora, o molho de carne moída, e assim por diante, até acabar aqui todos os ingredientes. E assim por diante, até acabar aqui todos os ingredientes. E para finalizar, eu vou espalhar aqui por cima, gente, parmesão ralado e o bacon. E agora, pessoal, vamos levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos aí, gente, de 15 a 20 minutinhos, tá bom? Bora lá? E aí E aí Bom, povo bonito, pense num almoço delicioso, gente. Gente, essa lasanha com dois molhos, ficou simplesmente sensacional. Gente, muito, muito, muito gostosa, viu? Vou experimentar aqui, ó. Ih, lagar. Olha isso. Oh, bonito, ó, bonito, olha. Hum, muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.